Música Tá aqui o São Paulo do técnico Ricardo Gomes, o Juan Reinosso é o técnico do universitário Rogério Senuncio, Cicinho 23, Alex Silva 3, Miranda 5, Richarmson 20 a defesa Rodrigo Souto número 18, Hernanes 10, Jorge Wagner 7, Marlos 16 E no ataque Dagoberto 25, Washington tem a camisa número 9 Apita o árbitro, a bola rola, o universitário vai atacar para o lado esquerdo do seu vídeo neste primeiro tempo Em dois laterais ele andou quase metade do campo Tirado do sistema defensivo, Hernanes pegou a sobra, tentou o tiro direto, acompanhou ali onde um top, Sport TV, o canal campeão Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagens, participe Terminou como o quinto segundo, olha a chegada do São Paulo de novo, arrancada do Dagoberto, vai chegar o Jorge Wagner, na dividida, a bola espirrou e foi embora A chegada recomeça, Richarmson, tentativa do arremate de longe na trave Ele soltou a bomba, veja de novo, ela pega na trave do goleiro Leontop que já estava torcendo, porque chegar ele não ia chegar nunca Washington espera a chegada de trás ali do Hernanes Hernanes tentou o lançamento, posição legal e boa aqui do Marlos Aí chegando pela direita, encarou a marcação, pé esquerdo, vem a batida para a defesa do goleiro Leontop Vivo, mais que torcer, é viver a seleção São Paulo, universitário e internacional foram os times com as defesas menos vazadas na fase de grupos O Roberto tenta acelerar um pouco o jogo, boa bola ali para o Hernanes Hernanes passe de primeira, jogada é boa com o Marlos, vai saindo o goleiro Foi driblado, o gol está aberto, Washington fecha pelo meio, ele tocou para trás, tirou o goleiro A bola vai entrando, Galvão evita o gol Olha só de novo o lance, o Marlos tira o goleiro Washington está fechando ali no meio da área, só que o passo fica curto O goleirão Leontop que vinha voltando quase fez um gol contra O campeão HSBC Premier, acesse desafio HSBC Tira de qualquer maneira ali o Rabanal Toca errado, vai de graça para o Jorge Wagner Olha o lançamento, acabou dando certo, hein? Para o Marlos aqui na direita, ele encarou, vai para dentro da área, trouxe para o pé direito Pode bater no gol, vem o tiro cruzado A bola passa na frente do gol e vai embora para sair em lateral Olha só, ele encara a marcação, Washington está fechando lá dentro da área Na verdade ele nem cruzou bem e nem bateu no gol, né? Porque a bola passou muito forte ali à frente do Washington Mas de novo o São Paulo chegou com perigo, André Quando quer o São Paulo chega, Milton Já mostrou nesses 32 minutos que é muito mais time que o Universo Chegou ali o Galvão, bobeou, perdeu a bola Olha a tentativa do Marlos, foi para dentro da área, foi para o fundo Procura alguém, Washington está pedindo, ele faz o cruzamento Chegou da Goberto, a bola vai para fora Piada ali do Galvão, olha só, o André Rizek falou aqui no começo da transmissão Olha o cidadão lento, pesadão, envelhecido, 36 anos de idade Quase entregou a rapadura ali, André O Galvão já era fraco na época do Santos, do Atlético Mineiro Imagina agora, anos depois, jogando num time que não deve ter lá grande estrutura, grandes ambições Abita o árbitro, a bola volta a rolar, diga resistência Nesta quinta-feira o Cruzeiro enfrenta o Nacional do Uruguai, sete da noite no Sport TV 2 Teremos dois jogos no Sport TV pela Copa do Brasil a partir da sete e meia Palmeiras e Atlético Goianiense e Fluminense Grêmio Olha o Washington Tocou ali com o Dagoberto, tentou o drible, foi desarmado, a bola espirra Mas o São Paulo vai ter o lateral lá pelo lado direito Tentou buscar ali pelo meio o Hernanes, boa jogada, tentou o drible, acabou desarmado Ele buscava tentar uma tabela ali com o Dagoberto E agora o Richardson chegou atrasado e houve um choque duro ali, hein Os médicos viram de Nova Iorque e ninguém acerta a bola, né Os dois entraram de carrinho, entraram forte e ninguém acertou a bola Eu acho que o Richardson, olha o Richardson, tem que ser expulso Muito imprudente, aquilo que eu falei, ele dá um, às vezes o Richardson exagera na dose Dá uns brancos, né, tem que ser expulso Esse éngulo por trás não mostra a violência do Richardson no lance O juiz já chamou de lado, nós estamos repetindo aí o lance É, não foi tão vítima assim, não O árbitro mete a mão no bolso ali É, se ele der amarelo para os dois, o Richardson está expulso O Richardson está expulso O Richardson está expulso, que já tinha amarelo Se ele vai dar amarelo, o peruano vai sair na vantagem, né Porque o peruano não tem cartão amarelo O Richardson está ensandecido, hein Que bobagem Está ensandecido Que bobagem Se não é o Alex segurar o Richardson, isso é para cima do juiz Aí, ó, o Richardson para cima dele E isso pode complicar o Richardson, de repente, numa súmula um pouco mais pesada O Milton Cruz, deu para ver ali, que está de camisa jeans aqui Me parece que também foi excluído, hein O revore do zagueiro já está aqui dentro do campo de ataque Ele inverte de novo lá para a esquerda Alva tentou de primeira Olha o Alva Olha a chegada do Rabanal Deu certo, a bola caiu dentro da área Foi bloqueado na hora da finalização Agora, o Newton, dá uma ideia aqui para o Ricardo Gomes, né Já que o São Paulo vai ficar se defendendo Vai jogar nos contra-ataques com a ligação direta Tocou por dentro Rainer Torres, cabe o tiro Vem a batida Bola passa E vai embora Bola tocada ali para o meio Rainer Torres Olha o desvio Rogério Desviava ali, mas Estava atento o goleiro do São Paulo O Universitário ganhou duas partidas na fase de classificação Ganhou do Blooming por 2x1 É o Hernandes quem está colocado para a cobrança Lá vem a bola para dentro da área Subiu a zaga Atirou Olha a sobra Desvia no zagueiro Vai entrando Tira de cabeça Veja de novo Olha o Miranda pegou em cheio A bola desviou no Hernandes E entrando O Rabanal salva o gol do São Paulo no finalzinho Que pancada do Miranda, hein E se ela não pega no Hernandes ali Ela entrava direto, né Acho que não Acho que o juiz errou O Bandeira errou ali Me pareceu que o Rabanal chutou A bola pegou no Miranda e saiu Mas o Bandeira deu esse canteio De novo para você por trás do gol A zaga, ela voltou no pé do Jorge Wagner Ele toma e cruzamento Para dentro da área Desvio Pegou o goleiro Rodrigo Solto quase fez o gol de cabeça Hernandes Travou ali no meio de dois Acaba sendo desarmado O melhor jogador de São Paulo hoje, né Preciso Estamos revendo aí Aquele desvio de cabeça Grande defesa ali do Já teve um 0x0 com o Monterrey lá em Monterrey E ganhou do Once Caldas por 1x0 Olha o São Paulo aí Bola tocada para o Hernandes Ele tentou devolver para o Dagoberto Mas pegou mal na bola Espinosa está chegando de trás Arriscou direto Esquerda do Rogério Ceni Veja de novo Passamos de 48 Vamos entrando no último minuto Zero universitário Zero São Paulo Próxima terça-feira Os dois times voltam a jogar No Morumbi Apita o árbitro Fim de jogo em Lima no Peru No estádio Monumental Zero para o universitário Zero também para o São Paulo No Morumbi